Céu, que lê-se os fogones! Naquele típico sol Sob as estalhas mais antigas A rua da Mendoza A rua da Mendoza Ainda terei Suspirar Com saudade A vida Lá Matilde Quer cá Ainda terei Em peças Que derrotam O sabor dado às cantinhas Pela Matilde Canteira Canteira A Mendoza 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 O sol agora veio outra vez Aquele sol tão velhinho, tão montado